Então você vai ver, gente, vocês vão ver o quanto de corte que eu vou fazer esse podcast. Vocês não estão ligados, vocês não estão ligados. Quanto tempo de podcast no geral a gente fez aqui? A gente já está em umas duas horas. Duas horas? Vamos fazer a meta de... Não está em duas horas não, pô. Duas horas. A gente começou 19? Olha aqui, estamos em duas horas e 10 já. Caramba. Vamos fazer uma meta? Esse podcast aqui vai ser o primeiro podcast que eu vou fazer sem cortes. Sem cortes. Desafio lançado. Sem cortes. O vídeo, a gente está com duas horas e 10 aqui. Isso é 130 minutos. De 130 minutos, eu vou extrair 100 cortes de um minuto. Ou seja, apenas... Espera aí. Sem cortes de um minuto, 100 minutos. Exato. Apenas meia hora descartada. Eu só vou descartar meia hora do podcast e o restante dos 100 minutos serão cortes. É uma meta muito agressiva. Você acha agressiva? Para mim já é tudo tranquilo. Até... Acho que o mais agressivo seria um podcast de 130 minutos gerar 130 cortes. E assim, eu costumo deixar muitas pessoas falarem. Quando uma pessoa rende, eu deixo a pessoa falar. O meu podcast é para a pessoa falar, não para mim falar. O Bruno Perini, por exemplo, ele fala bastante nos podcasts. Porque ele quer gerar conteúdo para ele, pô. Eu vou falar muito nos meus podcasts. Eu tenho um projeto de fazer um podcast meu. O Arthur Petri intervém bastante. Você conseguiu o corte lá, por exemplo? Eu fiz. Eu sei que você fez. Mas como é que foi? Foi? E eu coloco ele também no meu Instagram. Claro que o protagonista do meu Instagram sou eu. A maioria sou eu. Mas eu insiro esses comentários. Pontualmente em alguns vídeos meus. E eu adorei as interações dele. Então, já falei aqui no pós que vocês vão fazer cortes com uma headline fixa no vídeo de até um minuto. No formato Reels, tá? Eu não faço desleixado ali. Eu realmente corto no formato. Que aplicativo eu uso? CapCut. CapCut é gratuito. Eu fiz isso sozinho por muito tempo. Legende o vídeo. Esse é o próximo passo. Porque legendar o vídeo tem um estudo que fala que 80% das pessoas veem as redes sociais no mundo. No mundo. Se você não legenda o vídeo, você tá perdendo 80% do público. Legende o diabo do vídeo. Legendo esse vídeo, entendeu que tudo gera corte. Entendeu que todas as histórias, todos os comentários engraçados, todas as curiosidades geram cortes. Eu vou passar a chave final pra gente encerrar com chave de ouro o podcast antes de eu contar um último aviso, pessoal. Qual que é a última chave e talvez a chave mais importante de todas? O início tem que ser impactante. Ponto. Início impactante. Então, no fim das contas, sua cabeça é, cara, eu falo em forma de cortes. Porque toda pergunta que eu tô fazendo, ou toda história que você vai contar, ou toda técnica que você vai contar, você tá fazendo isso, né? Mas não necessariamente o início do vídeo vai ser o início da minha fala. Às vezes, quando eu tô fazendo corte, eu estou assistindo e eu falo, cara, isso que eu falei aqui no começo dá um ótimo início. Corto, coloco no começo. Então, essa é a jogada. Você tem que ser um sommelier de viralização. Quando você assiste o corte, você tem que falar, cara, isso aqui tem viralização. Você tem que ter um feeling, uma intuição. Cara, tá legal. Vai viralizar? E isso tem muito a ver com o iniciozinho do vídeo. Então, o vídeo meu que tem mais visualizações hoje, tem quase 4 milhões de visualizações, que é o do... No Instagram? 4 livros pra ler e ficar rico. No Instagram. 4 livros pra ler e ficar rico. Como que começa o vídeo? Você quer ficar rico? Eu vou aqui contar 4 livros pra você que quer ler e ganhar muito dinheiro. Você quer saber? Ah, então eu vou contar. O comecinho do vídeo é, você quer ficar rico? E a headline, 4 livros pra ler e ficar rico. E daí eu lanço um desafio. Se você faz um corte com início impactante, com uma headline foda, coloca uma música em alta que se encaixe bem no vídeo, ouse falhar. Não tem como. Uma coisa que eu percebi... Música é muito importante, né? Indispensável. Uma coisa que eu percebi... Qualquer merda eu viralizo. Qualquer merda eu viralizo se... Você tem... A headline certa, o início certo e a música certa. Se você tem essas 3 coisas, todos os cortes são potenciais virais. Então tá lançado o desafio. Aqui no Excepcionais Cast, a gente tem 130 minutos, um pouquinho mais de podcast. Irei, estou me comprometendo, irei fazer 100 cortes desse podcast e desses 100, no mínimo 5, vão atingir mais de 1 milhão de visualizações. No mínimo. No mínimo. Vamos crescer, Bru. Pergunta. Como encontrar a música perfeita? Música, de preferência instrumental, porque para não ficar embolado, só a voz do cantor. Eu tenho ali um top 10 de músicas que eu vivo repetindo. Pode ir lá no Instagram, no meu, arroba é o Procedor Atora, ver o que eu costumo falar. As músicas que eu costumo usar, pode modelar, pode usar, não tem problema. Dica, não repita músicas muito próximas, então tem assim um limite de 4 podcasts entre músicas repetidas, 4 cortes. Então, se eu usei essa música aqui, daqui 4 cortes eu uso de novo, só para não ficar mais de uma vez no mesmo dia a mesma música e cortes subsequentes com a mesma música. Tem exceções, a música do Eminem, por exemplo, ela tem voz, mas de vez em quando eu coloco ela porque eu gosto muito. A música, ela pode ser em alta, isso é uma estratégia, e ela pode ser uma música que não está em alta, mas que é interessante. Use a sua autenticidade e sua criatividade. Eu sou uma pessoa muito nerd. Então, de vez em quando eu faço um corte, eu coloco um Piratas do Caribe, um Game of Thrones, eu coloco uma música que ninguém pensaria em colocar aquela música, mas é uma música que eu gosto, eu sou meio nerd. E eu falo, cara, eu vou meter o louco, eu vou colocar essa música aqui. Muitos vitalizam. Então, também não tenha medo de usar, não tenha medo de testar e de ser autêntico. Isso é o que eu digo sobre músicas. E aí